Ela aqui, porque eu tô de fone, vai. Ah, entendi. Eu estava falando pra ela do tempo, naquela leitura de hoje do Bíblio Eclesiástico. Deus abençoe, Paulinho. Deus abençoe. Então, Mayara, vamos confiar sempre, né? Confiar sempre que Deus nos ampara dos momentos das nossas dificuldades. E é um tempo pra tudo, né? É aquele que confia, o Senhor não desampara. Vem a dificuldade, tormenta, a tribulação, mas o Senhor sempre tá conosco, né? E essa leitura de hoje... Deixa eu te perguntar um negócio. Que espírito é esse da confusão? Não é de Deus, não, né? Não, né? Não é, né? O Espírito Santo, ele é reto, não é? Sim, ele vem pra iluminar. Vem pra queimar. Eu digo assim, vem pra expulsar também aquilo que não faz bem pra nós, sabe? A leitura de hoje fala... Eu até postei aqui no meu feed, depois eu vou te mandar. Eu postei no meu stories aqui, essa leitura, Eclesiástico 3, que fala sobre o que eu acabei de dizer, né? Existe um tempo pra cada coisa debaixo do céu, né? O que o homem espera de tudo isso, né? Dizia a leitura. Então, o Espírito Santo vem pra iluminar, vem, pra nos ajudar, vem, pra nos guiar, vem, pra nos fortalecer. Jesus disse, ó, eu vou enviar o Espírito Santo, o defensor, o paráclito, né? Aquele que vai conduzir a minha igreja, né? Então, a gente tem que confiar. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Sempre, sempre. Logo pela manhã. Como é que é, o Espírito Santo vai me guiar. É, eu tenho uma oração que eu gosto de manhã, assim, ó. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Ou seja, vai estar com a gente. Ah, vou ter que falar tudo isso. Agora, é, eu tô no meu bom dia, praticamente, eu tô indo pro show, né? Então, no show, vai dar o seu melhor, né? Como você sempre faz, dá o seu melhor, né? Vai iluminar a vida daquelas pessoas que estão esperando vocês ali. De uma maneira indireta, vocês vão ser o sinal de Deus pra aqueles que estão ali, entendeu? Às vezes, as canções, as músicas, a alegria. O Espírito Santo que vamos fazer hoje, né? Isso. Vamos fazer juntos hoje. Juntos hoje. Juntos hoje. Ele vai nos conduzir, vai nos dar força, vai nos iluminar, sabe? Às vezes, a gente tem que escolher algo. Não é fácil escolher, não. É difícil, né? Então, no nosso dia, é assim. Tem que deixar o Espírito Santo escolher, né? Deixar ele conduzir a nossa vida, né? E ficar atento aos pequenos sinais de Deus na nossa vida, no dia a dia, sabe? Eu sempre digo pras pessoas isso, gente. A gente tem que ficar atento aos pequenos sinais. E pequenos milagres que acontecem todo dia também. Às vezes, a gente espera uma coisa tão grandiosa que tantos outros milagres estão acontecendo no nosso dia a dia, sabe? Tantas graças acontecendo. E, às vezes, a gente tá esperando algo assim, então... É, a gente tem que agradecer. Toda a gente tá vivo, né? Nossa, eu vou começar a ler um livro. Até chamei a galera pra ir no Twitter. Como é o nome do livro, Paulinho? É um curso... O curso de milagres, né? O curso de milagres. Ah, mas ele fala de uma... Ele fala do Espírito Santo. Mas ele fala... É um curso de milagres mesmo. Mas a primeira coisa que ele já fala é que a gente já é um milagre. Sim. Eu vinha pensando aqui... Agora há pouco, depois da missa, né? Olha como que são as coisas. Essa pandemia doida, né? Que aconteceu. Quanta gente... Quantas pessoas partiram, né? E da gente estar aqui hoje... É uma graça. É um milagre. E, às vezes, a gente nem valorizava tanto, né? Ah, tá tudo automático. A vida é automática. Vai na frente. Vai desse jeito. E olha que coisa. É uma graça. Hoje eu vinha passando... Depois da capela pra casa, vinha pensando nisso. Gente, quantas coisas aconteceram, né? E a gente tá aqui hoje, então a gente tem que ser um sinal, né? Não viver a vida de qualquer maneira, mas fazer valer a pena, né? Isso. Não, mas aí eu vou... Eu vou ler o livro e depois eu vou te dar um livro. Eu vou te dar um livro desse pra você ler também. Tá. Eu vou também dar um pra você, que eu dei pra Paula do Cris, ela amou. E depois lá o Cristiano, sabe? A Paula gostou demais. Então, da próxima vez, a gente já vai discutir o livro. Esse livro seu aí. Eu vou terminar o meu aí. Eu vou mandar pra... Eu vou entregar o dia que a gente se encontrar e vai ser bom demais, né? Então, tá bom, padre. Muito obrigada. Bom demais a gente se encontrar de novo. Graças a Deus, estamos se encontrando bastante. Você tá conectadinho comigo. Obrigada, viu? Que você tá me ouvindo. Bem a hora que eu liguei o celular aqui. Eu entrei no carro, liguei o celular. Ah, vou ver se tem alguma mensagem aqui. Aí você entrou. Falei, vou mandar uma mãozinha de oração ou não. Dar uma energia boa lá, uma bênção, né? Quando eu mando a mãozinha, é sinal. O padre tá mandando uma bênção, sabe? Então, eu falo sempre bom isso, né? Pois eu adoro o bom dia que eu vou ter todo dia, padre. Então, a Maia, eu não sei qual o telefone que ela tá, Paulinha. Vou mandar pra você. Eu tenho uns três delas. Não, vou te mandar. Tá bom? E que precisar, sabe? Pode contar comigo. Oi? Fica com Deus. E eu sei que eu preciso... Você também, Deus abençoe. Também, viu? A gente vai falando. Eu falo pros meninos. Os meninos sempre fazem isso. Você também pode fazer sempre. Ligar, mandar qualquer data. Sempre aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigada. Um beijo no coração. Amém. E hoje você também toque os corações. E ao mesmo tempo que você estiver tocando o coração das pessoas com o abdão de vocês, o abdão de vocês também vai ser curado, com certeza. Vai ser restaurado, sabe? Tenha isso no coração. Porque quando a gente é luz para os outros, né? Isso significa que a gente também vai irradir a luz para os outros e os outros também irradir coisa boa para a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Muito bom falar com você hoje. E vai dar tudo certo. Confia. Amém, padre. Obrigada. Deus te abençoe. Um beijo. Paulinha também. E a Maraísa também. Um beijo pra ela. Tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe. E todo mundo que tá acompanhando aqui. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tá aí, ó. Entrou na hora certa o padre. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Pra gente conversar, trocar umas ideias daquele nível. Não. Primeiro eu vou ler as perguntas que estão fazendo aqui. A maioria das pessoas estão falando. Maiara, nós te amamos. Qual a cor favorita? Preto? Eu amo preto, gente. É todo de preto hoje. Não, é verde. Ai, depende do dia. Maiara, você sabe qual é o seu temperamento. É sanguíneo, hein? Eu já tenho isso. Já fiz isso. Mas eu não consigo falar agora. Depois eu pego e passo pra vocês saberem. Alô, Pernambuco. Quando tem chão nos Estados Unidos, estou louca pra ir, viu, gente? Aproveitar e fazer umas festas, né? Alô, Pau dos Ferros. Logo, logo a gente volta. Obrigada por todo o carinho, gente. Obrigada por todo o carinho. Hoje vai rolar space, sim. Eu não mostrei minha marmita hoje, né, gente? Estou de dieta e marmitei hoje. Firme na dieta. Eu só não fui pra academia ainda, mas eu vou depois do show. Vocês vão ver isso. Não, eu vou desse jeito aqui. Eu vou pra suar. Porque no frio tem que suar pra tomar aqui malha. Tá bom, gente. Alô, Uberlândia, saudade. Então, tá bom. Estamos aonde, Paulinha? Nós estamos indo pro Curitiba Country Festival. Hoje é dia, hein? Meu Deus. Hoje é dia. Deu um ancinha aqui de vômito? Aô, Fidelis. Era você que eu queria. Toma. Era você que eu precisava pra animar essa live. Mas você não vai ter coragem de entrar. Toda vez ele recusa. Porque ele é estourado, né? Olha, e não é que ele aceitou. Você tá num clima romântico aí, né, com a mulher. Eu tô doente de ressaca, você acredita? Desde aquele dia. Meu Deus, você quase matou eu. Ainda? Hoje. Não tem pra andar assim com nós, não. Eu só lembro de você que tá no... Para a briga! Em todos os lugares. Gente, eu tenho que contar essa. Nós vamos fazer o show em Brasília. E o Fidelis é meu amigo há mais de 14 anos. E pra mim, ele é o melhor comediante do Brasil. Olha só. Recebi um elogio desse. Obrigado, minha filha. Eu quero 10%. Você viu que eu falei de você? Antes de você ir num podcast, eu falei que você não era normal. Se a sua irmã não era normal. Não sei se você assistiu. Eu falei que... Eu tava com o Toninho, inclusive. Eu falei, a Mayara não é normal, velho. Porque cantar daquele jeito lá... Olha, continua a história aí. Então, gente, cheguei lá no Brasília. O Fidelis tava lá no camarim. Fazia tempo que a gente não se vê. Ele me mandou um direct. Senão que eu encontrei ele. Ele com a mulher dele. Né? Foi. E na verdade... E na verdade... É muito engraçado isso. Porque ele mora no apartamento da mulher dele. Mas ele ajudou a pagar. Mas o apartamento é dela. Deixa eu te falar. Não importa se eu ajudei a pagar. Se eu paguei sozinho. Vai ser dela do mesmo jeito. É dela o apartamento. Entendeu? Eu gosto de homem assim. Eu sou... Eu gosto de homem assim. O Fidelis é um exemplo de homem, gente. Só tem dois tipos de homem. O que assume... E o que fica... Os outros falam assim. Não. Deixa eu te falar. Quem manda lá é eu. Quando nós chegamos no show. Minha mulher estava do meu lado. O pessoal falou. Fidelis, você quer beber hoje? Aí eu falei. Peraí. Deixa eu ver se eu quero beber. Eu pergunto a ela. Eu quero beber hoje? Aí ela falou. Quer? Aí eu falei. Ah, eu quero beber hoje. Ela sabe se eu quero. Se eu não quero. Ela que manda no meus gostos. Mas aí, deixa eu contar a história. A Mayara estava no show, né? E aí nós estávamos bebendo um e tal. Aí eu falei. Estava lá embaixo. Falei. Vou subir para o palco. Que agora acaba o show. E aí eu vou encontrar com a Mayara. Aí eu enchi meu copo. Só que eu estava de costas. Sabe? Dessa hora eu estava de costas, né? Tem que contar que eu bebi o tempo todo no copo dele, gente. Então eu não sei que horas que ele bebeu. Porque eu enchi a lata no copo dele. E meu copo é forte, viu? E aí eu segurando o copo aqui, né? E aí eu virei de costas. Eu só escutei assim. Para! E eu ia beber. Eu parei. Eu falei. Ela está falando comigo. Para a briga agora! Aí ela falou. Para! E eu fiquei parado. Eu falei. Será que é para eu não beber? Aí eu virei. Para a briga agora. Eu falei. Rapaz, quem estiver brigando vai ficar na vergonha. Aí parou a banda. Parou. O cara estava... O cara parou. O cara parou. Mas eu virei o trem, viu? Eu vou te falar. Eu não sei. Não. Se eu não entrar no meio de separar o povo. A briga estava feia, gente. Resolveu o problema. Resolveu. A Maraísa... E o bom é a Maraísa no microfone de comunicação. Calma. A Mayara já deu. Ele já parou a briga. Não precisa ficar gritando desse jeito. Já está controlado. A Maraísa... É bom para quem conhece vocês assim, tem muitos anos. Porque sabe o jeito que ela é. Aí a Mayara... Para! Para a briga! A Maraísa... A Maraísa no microfone. Pessoal, por gentileza. Não vamos ter agressões no show. Então vamos se contar. A Mayara... Para! Mas Fidelis, eu vou te falar um negócio. Você não serve para nada, né? Cara... Gente, eu passando o maior sufoco lá. Um homem dando em cima de mim. E eu olhava o Fidelis. Dando final para o Fidelis. O Fidelis é meu amigo. Há mais de 14 anos. E eu... Fidelis! E ele foi... Aí eu... Fidelis! Vamos subir para o show! E o cara em cima de mim... Aí ele falou assim... Vamos! Aí de repente alguém chegou e falou assim... Não, gente. Sem saber o rolê. Não, gente. Não pode subir não. Porque não está pronto lá. Aí eu... Fidelis! Aí o Fidelis... Ah, então vamos ficar aí. Fidelis! Fica aqui na conversa! E ele sem entender. Eu falei assim... Caraca, o cara me conhece há 14 anos. Não consegue olhar no meu olho e ver. Que eu estou desesperada aqui. Que eu estou precisando de salvamento. Eu estava com a minha mulher. Eu falei... Não deve ser isso. Porque, tipo assim... Não faz sentido, né? Aí eu me passar por alguma coisa. É porque o negócio era muito aleatório, né? Era muito nada a ver. Muito improvável. Aí só nós entendemos. E a Paulinha que está aí. Pô! Mano! Mano! Aí que eu cheguei para a reunião, Fidelis. Teve a Paulinha que ia entrar no meio. Eu falei assim... Fidelis, você não serve para nada mesmo. Nossa, a gente está há 14 anos. Falou. Na hora que saiu do camarim... Não sei se foi a Paulinha ou foi a sua mãe que me falou. Aí eu falei... Ah, tá. Aí eu fiquei de seu lado. Tempão. Rapaz, era muito... Mas aí... Eu acho que ele estava com medo do cara, sabe? Ou eu não sei. Aí ele pegou... Eu sei que eu falava assim... Fidelis, de novo. É, aí... Ele pegava e dava um copo de bebida para mim. E ele, tipo assim... Se esquivava na frente do cara. Mais em, mais em. Aí ele falava para mim... Foge. Foge. Eu falei... Mas, caraca. Mas é para... Ajudar-se a resolver, mano. Aí ele... Assim, ele... Pô... Vou estragar o rolê. Eu acho que ele estava querendo... Não, pelo amor de Deus. Pô, Paulinha, ajuda ela. Não. Fidelis, pelo amor de Deus, Fidelis. Você não serve nem para salvar os outros do rolê. Eu fico imaginando quem está lá embaixo, olhando e falando assim... Carai, mano. O Fidelis é brabo. Está com a mulher e barulhando a Maiara ainda. Não, mas o Paulo... Você vai me ajudando, Cacilda. Não, quem não está, está entendendo a coisa. Quem não sabe, né? É quem está de longe, deve estar entendendo assim... Mas, rapaz, vai... Pô, nós devemos melhorar amigo, velho. Alexandre Pires. É, olha... Você está indo para qual show, hein? Hã? Você está indo para qual show? Curitiba, hein? Curitiba. Calma, Curitiba. Aí, assim, ele tem uma entrevista que ele quer fazer para mim há mais de 20 anos. Na época... Na época... Na época que ele pediu para mim essa entrevista, eu era muito pura, né? Aí eu falei, não vou fazer essa entrevista. É, mas depois que... Depois que eu... A minha vida já foi exposta mesmo e tudo... Não tem mais o que fazer, a cagada já foi feita. Vamos marcar agora. Eu falei assim, depois que a cagada já foi feita, vamos falar tudo. O bom é que ele conhece todos os meus ex. Aí, vocês já viram como é que vai ser, né? Todo mundo que gosta da batalha da Mayara, cobra dela todo dia. Vai entrevistar. Vocês vão ver o lado da Mayara que vocês nem conhecem. Eu vou contar tudo. Eu já estou entregando o meio... Eu vou entregar uma parte do roteiro. Ele vai descobrir quais os instrumentos que eu toco. Vou contar da batalha de rima. Batalha de rima, eu que sou... Gente, na batalha de rima, uma vez... Ah, tem que contar como que eu te apresentei o Henrique Juliano, né? Aquela história tem que contar. Tem que contar tudo. Eu pensei que ele era... Vou deixar você fazer o show, minha filha. Você está chegando aí já? Eu estou, mas eles me trancaram aqui, mano. É para me sair? Estou esperando o elevador voltar. Ah, tá. O elevador está voltando. Aqui tem um elevador, amigo. O elevador no show? É, na pedreira aqui em Curitiba. Rapaz, você não vai assistir, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, Mayara? Chupa a chiclete do chão. Olha. Gente, Fidelis Falante. Anotem esse nome logo. E eu falei para ele que eu quero participar do stand-up. Está combinado, então. Quando você puder dar entrevista para nós lá. Vai ser uma honra. Sabe o que eu amo sempre? Eu também te amo. E quando que vai ter o streamings lá? Como é que é que você vai estar, tipo, no Netflix? Para a gente poder dar risada lá. Estamos negociando. Vai soltar no YouTube primeiro o primeiro show. E a gente está negociando o segundo para o Netflix. É? Uhul. Aí sim. Fechou? Ô, beijão para você. Bom show. Manda um beijo para a Paulinha e para a sua irmã, para todo mundo. Fique com Deus. Beijo. E a gente só deu um spoiler, né? Mas a gente vai ter que mudar o roteiro. Agora, porque sempre a gente tem roteiro. Não, mas vai ser duas horas de entrevista. Beijo para você. Fique com Deus, Gatinha. Manda um beijo para a sua mulher também. Com Deus, gente. Tchau. Tchau. Podemos? Podemos. Então, vamos lá, gente. Estamos chegando aqui no show. Quem está cantando com essa voz? Meu Deus, que voz é essa, Senhor da Glória? Quem é essa voz? Oi. Mano de Deus, que voz maravilhosa. Mas e sempre. Ah, mas vou tirar uma foto com ele hoje mesmo. Eu estou chegando. Meu Deus. Gente, dá uma olhada no estranho. Senhor Jorge e Alexandre Filipe, no mesmo palco. Boa noite. Olha esse elevador. De famosas... Maraís, olha isso aqui. Quem está cantando, Maraís? Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar... Quem está cantando? Quem está cantando? Nesse elevador, não. Está pesado. É, e vocês não querem descer de escada? É, os dois pontos, não sabemos onde que vai. Meu Deus, gente. Olha a altura de seguir. Nós estamos na pedreira em Curitiba. Dá uma olhada. Maraís, eu passo um alto. É isso? Muito alto. Ô, disse que aqui está feio. Lá em Orlando. Lá nos Orlando. Não, gente. É um elevador, né? Um elevador numa pedreira. Me matou. Aí, ela foi no bicho lá, que ela fez nós ir. Ela gritou e eu nem senti mal. Falei, vai mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está frio, né? Eita, está frio demais, menino. Eita, menino. Ai, gente. A voz do seu jovem. Ai, que coisa mais linda a voz do seu jovem. Seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar. Então, gente. Vou tirar uma foto do seu jovem, Júlio. Eu não me canso de olhar. Não sei parar. Chegou o dono do evento. E aí? Que graça hoje, hein? Oiê. Alô, Curitiba. Estão com frio, gente? Estão com frio, gente? Olá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Gente, olha ela aqui. Olha ela aqui, eu estou vivo. Eu sou fã dessa mulher. Mano, você veio, cara. Eu estava com tanta saudade de você, caralho. É sério. Esses dias eu mandei ir atrás de você, mano. E aí? Está bem? Está bem? Estou ótima. Estou ótima. Manda um oi, pessoal. Oi, gente. Invadi. Invadi. Nossa, hoje nós vamos aprontar todas, hein? Hoje é o dia, né? Hoje é o fim, né? Você vai cantar comigo no palco? Se quiser. Eu quero, cara. Você vai se explorar muito, cara. Olha, sua maquiagem está linda. Delineosa? Olha esse cabelo. Ai, como você está gata. Ela é muito foda. Eu sou muito fã. Oi, tudo bem? Oi, Rose. Tudo bem, amor? Olá, prazer. Tudo bem? Mãe da Gianna. Ah, se você não falasse, eu ia saber. Prazer. Um rosto igualzinho. Gente, eu vou viver esse momento aqui com a Gianna. Licença, tá? Licença que esse momento aqui é meu. E aí a gente vai se falando. Beijo.